E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez falar sobre uma notícia que eu li que fala que o TikTok aumenta a duração máxima de vídeos para 3 minutos Então, nessa quinta-feira foi anunciado que o limite de duração de vídeos para todos os usuários permitindo gravações de até 3 minutos Antes, essas gravações nos últimos meses haviam sido expandidas de produções de 15 segundos para 60 segundos e agora mais essa expansão Ainda mais que o TikTok está querendo ganhar mais espaço de mercado entre seus concorrentes como Instagram, Reels, Snapchat, YouTube Shorts Então, tem muita gente concorrendo aí E essa concorrência é interessante principalmente para o usuário que ele acaba conseguindo mais ferramentas para poder utilizar no dia a dia durante suas gravações E de acordo com a empresa, a decisão de permitir vídeos mais longos veio dos feedback dos próprios criadores da rede social e veio como forma de atender a demanda do qual eles precisavam Então, esses usuários sentiram a necessidade de ter um conteúdo com mais flexibilidade na hora de fazer suas filmagens e ter mais tempo para compartilhar os seus conteúdos para alguns assuntos específicos incluindo receitas, tutoriais de beleza e entre outros E a gente sabe que realmente é difícil gravar em 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto acaba que você tem que produzir tudo muito rápido e às vezes não dá para a pessoa aproveitar Mas, eles estão atendendo essas pessoas agora e de acordo com o gerente de produto da empresa os criadores terão ferramentas para criar tipos novos ou expandidos de conteúdos na rede que o objetivo vai ser aproveitar melhor a flexibilidade trazida pelo tempo de tela extra esse tempo a mais que eles vão ter esses 3 minutos Outro recurso lançado recentemente pela rede social foi o TikTok Jump A novidade permite o compartilhamento de conteúdo exclusivo A partir de inserção de links em seus vídeos e direcionando o público a receitas, questionários e entre outras ferramentas Olha aí que bacana O TikTok está crescendo bastante, trazendo várias novidades e vamos acompanhar para ver o que ele vai trazer mais Com certeza com esse crescimento ele vai implementar mais e mais coisas Sempre bom acompanhar e ver outras opções na internet Então, espero que vocês tenham gostado, se você gostou clique em gostei Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo Até mais!